Colocado Jesse Rose, vamos à partida Atenção, roidada a partida, Chave Del Mar pulou com o atraso, Jesse Rose toma a ponta, Disco Flyer, 4 em segundo, lá pra fora, Jesse Hope em terceiro Case in Point em quarto, Invencible Hill em quinto, Mississippi River em sexto, Chave Del Mar afastado em sétimo, vamos pra frente, a reta oposta Jesse Rose a ponteiro, 2 e 3, lá pra fora, Disco Flyer em segundo, Less Hope em terceiro Invencible Hill, 4 em quarto, Case in Point em quinto, Mississippi River em sexto Na sétima colocação, Chave Del Mar entram pela grande curva, Jesse Rose é o ponteiro com 2 e 3, Disco Flyer em segundo, 3 e 4, Less Hope em terceiro Invencible Hill, 4 em quarto, Mississippi River passou para quinto, em sexto, Case in Point em sétimo, Chave Del Mar Pisaram os 700 para ligeiro, Jesse Rose a ponteiro com 2 e 3, Disco Flyer em segundo, Less Hope mais próximo em terceiro Invencible Hill em quarto, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, Jesse Rose é o ponteiro Um corvo inteiro, Disco Flyer com a reta em segundo, avança Less Hope por fora com o piloto olhando para trás Avança por fora, já vai tomando a segunda colocação e avança sobre o Jesse Rose Na ponta, Jesse Rose, o Less Hope avança de calope por fora, já tomou a segunda e já vai dominando Vai livrando cabeça e pescoço e levantagem, vai avançando Invencible Hill, avança Mississippi River Com Disco Flyer na luta pela segunda na ponta, Less Hope Ele tem cabeça e pescoço e levantagem, Disco Flyer com a reta em segundo e tenta voltar Less Hope é o ponteiro e tira mais, 2 e 3, Disco Flyer em segundo e Invencible Hill Passou para terceiro, dá ponta firme e faz o Less Hope Cruza uma faixa final, Less Hope, Disco Flyer, Invencible Hill, Case in Point, Mississippi River Chave Del Mar, até a última colocação para...